Eita, me pegaram de surpresa aqui, a gente vai falar do quadro ou da famosa? Isso é uma brincadeira, Wellington, é? Chega ao fim o namoro da Bruna com a DJ Marta Supernova. É, isso mesmo, chegou ao fim o namoro da Marta com a DJ Marta, é... perdão? Marta Supernova com a Bruna... ah, não sei falar o sobrenome lá não. É, também não sei. Lisney Maier. Olha, ela ficou famosa naquela novela em que ela interpretava quanto a... A Bruna Liesmaier? Linda, né, que tinha ali um problema intelectual e chegou ao fim. Elas que tiveram um relacionamento duradouro de três anos e hoje anunciaram oficialmente por meio das redes sociais que chegou ao fim, ou seja, novos ares. E não revelaram o motivo, né? Não revelaram o motivo, realmente. Na verdade, assim, ninguém nem sabia que eles estavam namorando, mas anunciaram que eles terminaram. Agora, tá tudo bem que as duas sigam os caminhos aí, se for realmente, se dá aqui pra, daqui a alguns dias, vazar o motivo, se o que é que a Ferral de fato aconteceu. Mas o que eles possam seguir aí os seus caminhos, cada uma em busca da felicidade. Se não é mais juntas, então que seja, aí fica o respeito e a amizade pela história. A Bruna, que inclusive traz, né, no seu histórico aí personagens fortes e também tem uma característica muito forte de ser ativista nas redes sociais, pelo feminismo, pelos direitos da população LGBT. Mostra também a liberdade da mulher, a força, o empoderamento feminino. É alguém que tá sempre nativa também nessas pautas sociais. E acaba que, ao compartilhar a sua vida, por ser também uma figura pública, as pessoas, muitos seguidores acompanham a sua trajetória e aí ficavam se perguntando realmente sobre o seu relacionamento. Agora, tá aí, esclarecido, as duas realmente não são mais um casado. Tô bom. Bem, o Benário... O Benário já... Desculpa.